Os irmãs estão salvando, não vai salvar não Meu Deus, muito difícil, cadê esse cara velho? Pensei, queria agradecer mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeo do canal da Ubisoft Brasil galera Hard modezinho daqueles cabulosos, hoje a parada é o seguinte galera Não também nem como jogar ranking disso aqui porque é muito complicado cara Olha a tela como é que tá, vocês já viram né Dicasinho da moçada, Fredão ajudou também Jogar na proporção 21 por 9 Criançada, ainda vou meter um 90 de fove Nossa, vocês vão ver que loucura, não façam isso em casa Vamos caçinha terrorista Difícil, não preciso nem clicar aqui velho Realista, mapinha que eu curto pelo menos, eu posso escolher o mapa que eu gosto E vamos ver o que a gente vai arrumar aqui cara A pior resolução do game, eu conheço gente que joga essa resolução profissionalmente Né sexo? Mas é isso aí, dá o like favorito, chama titi, titi, titi Olha o bagulho nem, olha só Mano, eu posso pegar arma que for meu irmão Um representante de ledão off the massa Olha só, mano, dá pra botar 30 operadores em linha aqui ó Que ainda vai caber coisa na tela meu querido É brinquedo não, vamos lá, olha que beleza galerinha Meu amigo do céu cara, dá até vontade de cagar Rolou com o bicho Olha a proporção do vagabundo cara Tem gente que joga essa proporção Tem gente que joga galera Impressionante mano, parece que você tá me arrumando tudo que é beca é... Olha isso velho Meu Deus, a sensibilidade já mudou Jesus Cristo Jesus, o cara saiu de trato do bagulho, eu nem vi mano Mano, é muito difícil você ver cara Parece que você vai vomitar mano Qualquer viradinha você já deu meio a tela mano Olha essa proporção, não é possível Morre Morre diabo Cara, é muito ruim Cara, pra ver isso aqui cara, dá vontade de vomitar Não, não Galera aí já tem 3 vomitaram E eu tô indo a milhão cara Só trocação, só trocação cabulosa Só trocação cabulosa Galera tá vendo, só voltou botar um SMG Aí que tu não enxerga nada mesmo Calma, calma Calma Meu Deus, eu não preciso dar um flick nesse... Com essa resolução É muito difícil de mirar Seca, você tá de parabéns Menino, você tá de parabéns cara Sinceramente É uma arma, dá pra ver a corunha da arma com esse FOV também velho Eu só não sei se ele joga com 90 de FOV Mas a ideia é jogar 21 por 1 Pra complicar um pouco o marco, como é que a gente sempre complica A gente botou 90 de FOV Que ainda dá mesmo pra... Todo corredor é estreito Parece corredor polonês Tudo que você passa é estreito Você tá maluco mano Bora reiniciar Bora reiniciar Três tentativas aí Vou fazer uma naquela malevolência Muito tranquilo no mamilo De boa na lagoa De leve na neve Olha os FPS 1269 Olha isso velho Alguém já viu essa par da coronha da... Ah, mas acho que nunca viram Nunca viram velho Até difícil segurar a recói também mano O amuleto tá pequeno Não consigo quebrar nem a janela Peguei o primeiro pateda aqui Olha o feed Que o feed é no meio da tela mano Nem eu tô entendendo o porquê disso Não é humilda Se alguém vai sair de lá Olha o tamanhozinho da mira Olha a C4 velho Ele surgiu de novo mano Igual um ninja velho Dádiva do... Opa, primeiro... É, até que já tô pegando hein Já tô pegante hein Parece uma flecha A mira mano Pixelzinho do Yuki Que balinha Sou brabo Diguidinho Deixa mais... Deixa mais um lá Acho que não vai dar não galera Acho que não vai dar Não consegue né Não consegue né Só o termaitão vai salvar essa brincadeira aqui mano É difícil cara Teste em casa aí Proporçãozinha Shining Bobbers Shining Bobbers Termaitão Botar a Claymore também Só pra fazer o caça terrorista A gente usa a Claymore hein Não esquece que isso aqui é só pro caça terrorista Elimine todos os terroristas Olha isso velho Tem que ver até a coronha do termite velho Nunca tinha visto a coronha do termite Sensibilidade muda também Tudo... Tudo muda Olha a lua meu irmão Lua é oval velho Se tu olha assim é oval mano Lua tá oval mano Tá maluco Termaitão salvando Não vai salvar não Meu Deus Muito difícil Cadê esse cara velho Parece demônio Que isso Ah um flickzinho Boa Tu vai pegando o muscão mesmo Vamos jogar na malevolente Que isso do Yuki Peguei um pateta Acho que não vem o outro lá Travar pra baixo Aquela estreifada Balinha zigueira Nota 10 Tem mais miguinha aqui Olha o shield velho Shield fresh não cabe nesse shield não Mais um flick Taca a mãe Uou 21 Passadinha na barba Ah Não vou mais uma Vou mais uma Vou mais uma Realista também Os caras são muito boçal velho Eles tem que fazer um time 5x5 velho Na humildade mesmo Antigamente tem um time 5x5 Não é possível velho Os caras são muito boçal Mas agora eu vou Sai com o cooperador que eu vou Vocês não vão entender nada Agora eu vou brilhar de mar Agora eu vou Vou brilhar de mar Já viu né Não dá nem pra ler meu nome Zig liquid O bagulho tá Só faltou botar Sem óculos zigueira Vai sem óculos Vambora cara Na malevolência Com calma É um bom treino É um bom treino até cara Porque as mulheres Ficam tudo pequeno Toma maisinho Toma maisinho da galerinha Não dá pra acertar Meu Deus velho Ele vai suger toda hora Dali igual ninja Os caras ficam muito pequenos velho Olha o C4 mano 4 parece um band-aid O tamanzinho da C4 Tá maluco cara Como é que ele conseguiu jogar isso aqui cara Tem que confiar muito na mira Esse aqui só morre na cabia Morre cara O jogo fica lento cara Fica muito estranho Tá maluco Não enxergar nada Nossos aliados foram eliminados É galera Hard mode feito com sucesso Acho que nem no modo difícil Eu consegui fazer isso velho Ah aliás Bati com a cara na parede velho Pelo amor de Deus É isso aí galera 21 por 9 90 de FPS Não de FOV Só faltou FPS Espero que tenha curtido Muito difícil Muito difícil mesmo É um bom treino Mas é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Um abraço e valeu Fui Tudo novo Adeus Boa ideia galera Uma boa ideia Realmente Boa ideia